Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que esteja na santa paz de Deus. O vídeo de hoje vai ser mostrando para vocês mais recebidos do meu ateliê, ou seja, dos móveis provençais. Gente, chegou esse aqui, também foi comprado no Mercado Livre. Esse aqui, gente, eu não sei o que, porque eu não fui lá olhar o código para me saber. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Eu não lembro o que tem aqui dentro desse código, mas eu também não fui lá olhar o código. Aqui, gente, eu sei que é uma mesa provençal, no estilo realeza. Vocês vão ver quando abrir, em formato de carruagem. Então, se vocês querem assistir, vem comigo. Uma maior preocupação, vem tanto do REC, gente, tão embalado. Dá uma apertadinha com esse daqui. Ele não vai aparecer na caixa. Meu filho, tem que ser... Ó, gente, você pode gravar com criança, é horrível. Gente, o negócio vem tão embaladinho. Tão embaladinho. Que eu não tô consertando nem abrir, porque eu não sei ainda o que é. Eu tô desconfiada que seja... Ó, eu não vou nem falar. Será que eu... Ai, mesmo. É as casas passarinhas, gente. Dá olhadinha ali, filha, pra ver se tá dando pra ver. Deixa que eu vou ir pra focar. Deixa que eu dou pra focar. É um kit, ó. Ó, gente, é a grande. É a grande. Tá dando pra ver, nossa, né, pra ver. Deixa que eu vou ver. Tá. A minha, tá vendo? A pequenininha. Eu mostrei. E aqui é a média, ó. Pessoal, olha só como são as casinhas. Esse passarinho aqui, eu vou colar ela, que eu não vou deixar ela... Vou colar peça por peça. Eu não vou deixar só no encaixe, não. Porque vai que tem um lugar de desmonte lá e caia. Aí, ó, na hora da festa, desmontar o negócio. Esse passarinho aqui, ó, fica aqui, ó. Esse passarinho aqui, fica aqui. É porque se eu botar ele agora, é ruim de encaixar. Que nem esse daqui, ó. Fica os passarinhos, ó. Esse, tá vendo? Ele é pequenininha. Ó, grande. Amei, 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 amei. Agora é só pintar. Pessoal, desculpa aí a iluminação. É porque já está, já, escureceu, já. Mas, mesmo assim, eu tô aqui mostrando pra vocês o meu recebido logo hoje. Porque amanhã vai estar uma bagunça em casa que eu vou pintar as mesas. Inclusive, pretendo já pintar logo ela. Então, depois, se der pra mim gravar, eu gravo pra vocês e mostro. Então, tá aqui, ó, gente. Pega lá, que será que tá pesada? Pega pra lá. Aqui, gente, é a parte do tampo. É tampo que fala, filha? Que tampo? Acho que é tampo mesmo que fala. Que é a parte da... É a luz. Da mesa. Bota cuidado, viu, que será que eu tô vendo... Bota ele assim, ali em pé, ó, gente. Olha ele ali. Ó, gente, que lindo, gente. Que lindo, 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 lindo. Essa mesa é uma carruagem. Cuidado, viu, minha filha? Que ali é a tampa da mesa. Ela, gente, essa mesa... Olha, gente, que coisa mais linda. Vixe, que será, cuidado. Cuidado que essa... Vixe, tira aí, que será. Gente, essa mesa aqui... Ela... Depois de armada, no meio dela, dessa carruagem aqui, dessa mesa de bolo... É, geralmente usa ela, mas pra colocar o bolo. Só que você também pode botar lembrancinho, o que foi. Isso aí vai do critério do cliente. Ou, se não, se o cliente deixar pra que quem estiver arrumando, coloque do seu jeito, né? Mas, inclusive, quando for o aniversário de um aninho da minha... Depois de outros vídeos, eu vou comentar. Minha irmã vai usar essa mesa, que vai ser realeza. Aqui, ó. Aqui no meio, assim, voltando ao assunto. Aqui no meio, você pode botar lembrancinha, alguma coisa, doces. Quando tiver armadinho, vocês vão ver que é essa tala aqui, ó. Que bota no meio da carruagem, ó. Quando tiver tudo armadinho... Eu tô pretendendo filmar pintando. Se der, se aguentar aqui a bateria, tanto da máquina, quanto a do celular, eu mostro pra vocês. Aqui são as partes, ó, gente. E ali está, ó, a outra parte da carruagem. Tem uma gorda também. A outra parte. Eu gostei dela, porque ela é grossinha, ó. Ela não é tão fininha, que ele me deve fininha. É meio grossinha. Então, suporta mesmo um bolo. Ah, gente, eu tô apaixonada por essa mesa carruagem. Eu tô chamando assim, mas não é esse nome que dá, não. Qualquer coisa... Se eu lembrar aqui do nome, eu coloco aqui pra vocês, aqui embaixo, o nome dessa mesa. E assim, pessoal, ficou... A... A mesa realeza... Provençal. Beija a minha... Gente, assim que... Que armamos ela, eu e Kisela, O Benjamin disse que era um carro. Cuidado, filha. Ele disse que era um carro e tá aqui, ó. Dizendo que é o carro, o carro, o carro. A irmã tá no maior cuidado aqui. Ó lá, ia caindo, gente. Dizendo que é o carro, o carro, o carro. Ô, meu Deus. Mas é linda, né, gente? Imagina quando ela ficar toda pintadinha. Aí, eu amei. É, amei. Carro é lindo. Carro tá lindo. Carro é lindo. Se eu não me engano, é a mesa realeza mesmo. Provençal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de mais um recebido que eu comprei no Mercado Livres para o meu ateliê dos móveis provençais. Então, se vocês gostaram, dê like, comentem e curtam bastante e compartilhem. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!